O Parque Tejo em Abrantes recebeu na última sexta-feira, Dia Mundial do Ambiente, um debate sobre o maior rio português, o Rio Tejo. A iniciativa contou com a presença de muitos autarcas da região e entidades que, de uma forma ou de outra, se relacionam com o rio e a sua bacia hidrográfica. Destaque para a intervenção de Maria do Céu Albuquerque, autarca de Abrantes, que começaria por abordar o enorme potencial do Rio Tejo, ainda em muito por aproveitar. Nós propusemos esta iniciativa porque entendemos que, em Dia Mundial do Ambiente, nada melhor do que falarmos sobre um recurso, um recurso endógeno, um recurso natural, que é o Tejo, que é a vida, que nos identifica a todos e que também nos une. Já diz o poeta Fernando Pessoa, no seu heterónimo, Alberto Caieiro, que o Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. E, portanto, todo o nosso país é atravessado por este recurso fantástico que nós temos valorizado, mas nem sempre da melhor maneira. E este é o desafio que hoje também se nos coloca, é fazermos uma reflexão sobre isto mesmo. É um rio que estrutura todo um território, pelas razões que já todos nós conhecemos de sobremaneira, porque tem um recurso natural que é escasso, que é a água, porque condiciona também a biodiversidade, a paisagem, porque condiciona e estimula também a atividade económica e, essencialmente, porque nos une enquanto cultura e hoje esta exposição avieira faz-nos pensar e refletir acerca disso mesmo. Uma interpretação, uma análise, perspectiva neste dia tão especial. Recordam-se com certeza que em 72, em Estocolmo, foi realizada pela primeira vez uma conferência mundial sobre o homem e sobre o meio ambiente. E a partir daí também estabeleceu a Assembleia Geral das Nações Unidas que este seria o Dia Mundial do Ambiente e a partir daí este dia passou a ser celebrado por todos em todo o mundo. E se numa primeira fase fomos interpelados com uma visão um bocadinho mais básica sobre o ambiente, porque éramos considerados a espécie mais importante que se encarregava basicamente sobre toda a natureza e também fomos, durante muitos anos, interpelados a utilizar os recursos e os recursos naturais como nunca acabando e, portanto, o estímulo ao seu consumo era sempre mais e mais. Por outro lado, também tínhamos uma perspectiva de desenvolvimento económico, que todo o desenvolvimento económico era positivo, era salutar e que também era sempre em crescendo e, portanto, que era ilimitado. Mas se o Rio é sinónimo de desenvolvimento, é também, por outro lado, um desafio face ao conjunto de problemas que o afetam e, como disse a Autarca Abrantina, é necessário resolver numa ação que deve ser concertada entre todos os interessados. Fomos todos implicados, a partir da Convenção do Rio, a pensar global para agir localmente, tanto na nossa vida coletiva como também ao nível daquilo que é a responsabilidade individual de cada cidadão. E, portanto, criou-se há uns anos esta parte, a Agenda Local 21, como forma de estimular as instituições, as organizações e também os cidadãos a pensarem desta maneira. E foi a partir daqui também que se criou este paradigma de desenvolvimento sustentável. No fundo, irmos ao encontro das necessidades do presente, mas sem comprometermos aquilo que são as realizações futuras, de maneira a que também as gerações futuras possam satisfazer as suas necessidades. Mais recentemente, a esta definição de desenvolvimento sustentável, colocámos uma coisa que nos parece hoje fundamental, que é a felicidade, a realização pessoal também do cidadão. E depois, todos nos recordamos de uma verdade inconveniente que passou de forma muito forte na comunicação social, que estamos quase a passar para lá da fase em que é possível remediar a situação e que brevemente estaremos numa fase de consequências. E, portanto, para não chegarmos a esta fase, importa que estabeleçamos domínios de intervenção e de ação muito pertinentes, muito relevantes e que isso seja uma ação concertada de todos e de todas. Em primeiro lugar, dos cidadãos e, portanto, o movimento cívico não governamental, como, por exemplo, temos aqui a Protejo representada. Depois, os políticos, e nomeadamente os políticos partidários, e há pouco não fiz referência, mas aproveito neste momento para fazer uma referência ao deputado António Gameiro, que se juntou a nós também, e bem nesta iniciativa que importa para levar, fazer eco das nossas preocupações, das nossas reflexões, também ao nível da Assembleia da República. Esta imagem que mostramos aqui do Castelo de Almorol é uma imagem antiga e não é de certeza deste ano, até porque o Castelo de Almorol deixou de estar numa ilha para passar a estar neste momento de acesso livre para quem faz, inclusivamente, a pé. Aqui, aquilo que falava há pouco, os fenómenos da religião associado também à nossa cultura, à nossa identidade, aqui a Festa da Boa Viagem em Constância. Pusemos aqui uma referência à gastronomia, pusemos aqui uma referência também à arte, arte contemporânea, o Parque de Esculturas na Barquinha, e aqui do outro lado do Rio, a cidade imaginária dos Artes de Almeida, os percursos a pé já assinalados, mas depois de bicicleta também, aliás, ainda na semana passada, foram seis atletas, penso eu, que saíram de Alba Racim e que chegaram a Lisboa e que fizeram todas as margens do Rio Tejo, no sentido também da promoção deste nosso recurso internacional, que tem que ser valorizado também nesta perspectiva. A exceção da área de Lisboa, todos os territórios não são litorais e por isso nós temos problemas sérios e graves que importa refletir. Temos territórios de baixa densidade, onde o despovimento acarreta inevitavelmente grandes dificuldades. As populações estão entregues a si mesmo, existe uma fraca capacidade empreendedora, deixando as dinâmicas entregues a agentes externos, os autóctones residentes mantêm as práticas erradas, insistindo muitas vezes em problemas e em práticas que têm que ser alteradas, existem novas atividades que quando não são bem geridas podem agudizar as práticas, nomeadamente industriais e agrícolas, e depois as nossas populações envelhecidas têm pouco peso político e daí também não têm uma grande capacidade de reivindicar aquilo que é seu por direito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto